Galera, kits prontos de tatuagem, o que eu acho? Vale a pena, Balbino? Não vale a pena? Me explica aí um pouco o que eu quero entender, principalmente a galera que está iniciando agora já recebida no Instagram 4, 5, 6 prints de kits prontos que vendem no Mercado Livre Balbino, e aí cara, o que você acha desse kit? Qual você me indica? Qual é o melhor? Qual é o pior? Enfim, então para você que tem essas dúvidas, você que está começando agora no mundo da tatu que nem sabe qual material comprar e fica na dúvida se vale a pena ou não comprar kit este vídeo é para você, e você que não me conhece, meu nome é Balbino Fonseca sou tatuador e desenhista profissional, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal cara, gratidão por sua presença aqui, curta o vídeo, comente e compartilhe para ajudar a disseminar o conhecimento que eu passo aqui no canal de extremo valor e ajudar outras pessoas que estão iniciando no mundo da tatu tá bom meus irmãos? Vamos lá para o vídeo primeiramente, já entenda que não vale a pena comprar kits de tatuagem, kits prontos por quê? Duas questões básicas aí para vocês internalizarem a primeira é, vem um monte de material que não é necessário a priori, ou seja tinta colorida, transfer, um monte de papel ectográfico, cara, a priori não é preciso aquilo ali por quê? O seu intuito é focar em estudar na pele artificial entende? Para você desenvolver o timing, entender a pigmentação, entender como funciona a tatuagem alguns kits que te motivam até, né, comprar ali e antecipadamente, de forma breve, ansiosa e ir para a pele humana, já recebi muito feedback, cara, centenas de feedback de pessoas que compraram kit, né, me manda no Instagram Balbino, olha aí cara, minha primeira tatu que eu fiz, comprei o kit semana passada o cara tá até empolgado e feliz, cara, pelo amor de Deus ele não entendeu por quê? Os kits, infelizmente, te motivam a ir para a pele de forma antecipada né, sem você ter um entendimento prévio você toparia fazer uma cirurgia no seu olho, no seu coração com um médico que nem sequer se formou ainda o cara que não tem um conhecimento adequado, né, com qualificação para fazer uma cirurgia você, você não toparia a mesma coisa é na tatuagem, cara, então você tem que, ó, segurar a rédea dar um passo para trás para dar um salto muito maior à frente então o primeiro motivo é vem um monte de material em excesso que você não precisa a priori para estudar na pele artificial para entender como funciona a tatuagem e o segundo motivo é cara, a maioria dos materiais, infelizmente é de péssima qualidade por quê? Porque os caras que formam esses kits não tão nem aí pra você, cara não tão nem aí se você vai fazer uma tatuagem boa ou ruim eles apenas querem o seu dinheiro estão apenas focados no capitalismo porém você não, você tá empolgado você não entende você quer um material que te supra durante o estudo e também irá levar quando você for para a pele humana tatuando de forma profissional então se você quer um material para você estudar e depois usar na pele humana quando você for trabalhar não compre kits porque como falei são materiais em excesso e a maioria deles de péssima qualidade são dois motivos aí mais que relevantes para você não comprar tá bom, meus irmãos? é o seguinte irei dar uma base aqui pra vocês dos materiais que você sim precisa a priori para estudar na pele artificial o primeiro deles é a fonte você tem que focar em uma fonte de qualidade tem muitas fontes boas no mercado que eu posso indicar para você aqui eu tenho aqui eu testei aqui realmente eu sei que é boa é uma fonte da Electric Ink a PS01V2 inclusive fiz um review sobre ela aqui no canal tá aqui no card confira lá porém tem muitas outras fontes basta você pesquisar um parâmetro que eu vou te dar que é você focar em marcas conceituadas marcas aí que você sabe que o material vai ser de boa qualidade vai da sua pesquisa vai do seu esforço também porém foque sempre em um material de qualidade que você vai conseguir manter ali durante o estudo e posteriormente quando você for para a pele máquinas posso te indicar a X3 porque eu tenho elas há mais de dois anos já testei já tatuei são máquinas excelentes nunca me apresentaram um problema posso te indicar também a Electra Pop que é uma máquina excelente no momento da gravação desse vídeo não tenho máquina PEN entende por que? porque para mim no momento que eu comprei as minhas máquinas quando eu comecei a estudar não era tão conveniente gastar porra dois mil reais com a máquina PEN com cartucho sendo que o meu objetivo era estudar para entender a tatuagem porém hoje em dia eu pretendo sim comprar uma PEN e assim que eu comprar eu trago um review aqui para vocês tá bom meus irmãos mas não é preciso ter uma máquina PEN uma máquina de cinco mil para começar apenas foque em máquinas de qualidade a X3 são máquinas aí que custam por volta de duzentos trezentos reais e são máquinas muito boas a Electra Pop também é uma máquina muito boa é um pouquinho mais cara mas é excelente também então porra dois parâmetros de máquinas aí para você se basear e assim como foi na FONGE se você não gostou nem da Pop nem da X3 basta você se basear naquele parâmetro que eu falei de várias marcas conceituadas no mercado como a Cheyenne a Corum a Samsung que são marcas aí conceituadas que produzem equipamentos de tatuagem basta você focar nisso aí que com certeza você vai conseguir um material de excelente qualidade e terceiro mas não menos importante pele artificial meu irmão pele artificial é um dos principais materiais a priori para você entender a tatuagem por quê? porque vai ser a superfície onde você vai estudar você não tem que pensar ah Bobino vou comprar um kit hoje amanhã vou pra pele humana cara não vá nessa foque em entender a tatuagem como tudo na vida pense em uma graduação é tanto que o nome dos meus cursos é graduação porque a gente foca no estudo entender a pigmentação entender como funciona porque quando você entende qualquer máquina que eu te der tu vai ter resultados extraordinários por quê? porque tu focou no conceito tu focou na técnica entender a tatuagem e para isso tu tem que ser aonde? na pele artificial vai te dar um parâmetro muito bom obviamente a pele artificial galera não é que nem a pele humana ah Bobino é igual a pele humana não é igual mas é o material que mais vai se aproximar não te indica você treinar em EVA pele de porco casca de fruta o melhor material de fato de longe são as peles artificiais tem uma cacetada de vídeos aí no youtube mostrando como você faz pele artificial com maizena com silicone acético enfim é muito simples não é bicho de sete cabeça e Bobino quais agulhas você me indica a priori somente agulha de traço e agulha de traço que eu indico para você é a 5RL não precisa comprar uma caixa de 50 agulhas basta comprar umas 10, 20 agulhas até porque você não vai fazer a troca entende? você vai treinar todos os dias só quando realmente a agulha perder o fio de corte tiver muito cega que você vai trocar porque no início nessa fase inicial você não precisa focar na questão da sepsia de usar luva daquela questão da limpeza excessiva não porque você está estudando na pele artificial você está sentindo a máquina entendendo o barulho entendendo a pigmentação se adaptando com o pigmento então a questão da sepsia não é tão focada a priori entende? posteriormente obviamente quando você for para a pele humana você vai focar ao máximo na questão da sepsia mas no início agora que você vai estudar na pele artificial não precisa focar tanto então você pode repetir as agulhas caso você use luva para evitar que suje a sua mão você pode repetir a luva pode repetir a biqueira diversas vezes não precisa se preocupar a priori com a questão da sepsia um cabo RCA de boa qualidade as X13 a maioria delas já vem com cabo RCA se tiver na dúvida a mesma coisa compra na Electro Inc compra na Art Fusion compra com marcas conceituadas que tem aí no mercado então é fonte máquina cabo RCA biqueira você não precisa se preocupar tanto referente a marca porque a maioria delas segue um padrão pela questão da Anvisa que tem no Brasil enfim a maioria delas segue um padrão então você pode comprar qualquer biqueira de qualquer marca tá bom então agulhas agulha I5RL que é a que eu mais te indico por quê? porque ela é uma agulha fina porém não é tão fina quanto a agulha de 3 nem uma agulha tão grossa quanto uma de 11 por exemplo então é uma agulha difícil a partir do momento que você dominar ela as outras agulhas mais grossas serão uma mão com mel pra você não tenha dúvida nenhuma disso e bobino tinta qual tinta você me indica? as tintas que eu te indico a priori é o preto linha pode ser de qualquer marca também por quê? porque no Brasil tem aquele padrão que eu falei a questão da Anvisa que é um padrão de qualidade então qualquer marca Electrinique enfim cara do seu gosto pesquise aí a que você achar você pode comprar e bobino você me indica treinar com aquelas tintas falsas? não indico por quê? porque você já tem que acostumar com o cheiro com a textura com a pigmentação porque muitas vezes você usa uma tinta guache um ananquim da vida cara não parece nada com a tinta de tatuagem real então quando você for pra pele humana você vai estranhar então eu sempre indico você estudar com tinta de verdade você pode comprar aquelas de 30ml e meu irmão vai durar muito tempo dura meses mesmo você estudando todos os dias então os principais materiais para você ter a priori para desenvolver o seu time entender a tatuagem a pigmentação reformulando é máquina foca uma máquina de boa qualidade indique a X13 e a Electra Pop porque são máquinas que eu tenho com a fonte de boa qualidade indiquei a PS01V2 porque aqui eu tenho mas tem muitas outras no mercado basta você focar na questão que eu falei de comprar uma marca conceituada tá bom? tinta compre o preto linha somente o preto linha 30ml é mais que o suficiente não precisa comprar um monte de tinta colorida não precisa somente o preto linha tá bom meus irmãos? biqueira não precisa comprar também um monte de biqueira com principalmente umas 3, 4 biqueiras da agulha que você comprou ou seja biqueira de 5RL que é a agulha que eu indico para você estudar é a melhor agulha porque como eu falei para vocês ela não é nem tão fina quanto uma de 3 nem tão grossa quanto uma de 11 uma de 13 é uma agulha perfeita para você desenvolver o traço tá bom? então compre a biqueira de acordo com as agulhas valeu meus irmãos o cabo RCA que a maioria das máquinas já vem incluso mas caso não vem incluso você pode comprar na ElectriInk você pode comprar na Artifusio que são sites que vendem materiais de ótima qualidade e pele artificial como falei vocês podem fazer a pele artificial de vocês em casa tem um monte de vídeo no Youtube mostrando como faz a pele artificial com maisena com silicone ou vocês podem comprar também no Mercado Livre na Skin Tour que é uma marca muito boa que vende pele artificial vocês podem comprar também no Aliexpress enfim cara tem um monte de fontes aí para vocês comprarem pele artificial de boa qualidade e lembrando o que eu falei para vocês foquem sempre em estudar na pele artificial não fique tão ansioso a priori ah Balbino eu tenho que ir para a pele próxima semana que eu quero ficar rico quero ficar milionário cara não vá nessa vá nas manhas calma respire que vai dar tudo certo tá bom meus irmãos então esses são os principais materiais a priori para você começar a estudar vocês percebem que eu descartei aqui luva descartei papel ortográfico trânsito é porque a priori não é necessário se você quiser comprar um pacotinho de luva para você se adaptar com a textura é bom porém não é tão imprescindível porque a priori o seu foco não é na questão da sepsia e sim desenvolver entender sentir a máquina sentir a pigmentação e as questões que envolvem a tatuagem valeu galera então é isso os materiais que eu indico para vocês obviamente tem alguns outros materiais porém são materiais que você só vai utilizar quando você for para a pele humana de fato a priori não é tão imprescindível assim galera espero ter esclarecido para vocês espero ter aberto a sua mente aí nesse sentido porque eu não indico você comprar materiais kits prontos porque a maioria é de péssima qualidade como eu falei e a maioria também vem materiais em excesso que você não precisa a priori para desenvolver o traço para entender como funciona a tatuagem basta você focar no básico que o básico funciona assim tá bom galera espero que você tenha gostado desse vídeo curta compartilhe comente o que você achou me siga no instagram o link está na descrição tamo junto